E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcamotovlog, canal dedicado a uma das duas rodas e um motor, senão não dá. Ó quem tá aqui, Royal Enfield Interceptor 650, mas anda que deu a 500, adianta, adianta. Essa aqui, Karen Elizabeth, chamada de Iglesia de Araque, em breve vai chegar um acessório, meu amigo Paulo vai me mandar um acessório, vou pôr dessa moto aqui, rapaz, vocês vão ver. Hoje eu vou mostrar pra vocês um protetor de farol, que eu coloquei nela, de uma empresa Studio 58, ganhei nada os caras, mas pô, material da hora. Vou mostrar pra vocês, deu um detalhe a mais na moto, né? Deu um charme a mais na Interceptor. Confere aí. E olha aí, a Royal Enfield, né? Arco velho, tá que nem o Rick do papo na moto, fica berrando na entrada dos vídeos, assustando as pessoas. Então tá aí, ó, a Interceptor tá aí. Olha o que o Marcamot colocou. A gradinha, deu um, pra mais de longe, ó lá, tem um símbolo 650, né? Deu um ar mais Mad Max, né? Minha moto tá enferrujando aí, ó. Os parafusos da China são danados, né, rapaz? Mas faz parte. Mas esse aqui não tem nada a ver com a 58, tá? Esse aqui é do meu farolzinho aqui, Jaguarinha da China. Gostei, material muito bom, material até bem resistente, um acabamento muito bom, pintura muito boa. Tranquilo pra você instalar, você solta esse parafuso aqui, ó, né? Recomendo primeiro você soltar um lado, senão teu farol vai cair. Solta um lado, encaixa, deixa ele meio frouxo, depois desparafusa o outro e encaixa. Bem simplesinho, só mantém a mão aqui pra fazer o alinhamento. Dá um efeito legal, né? Dá uma carinha mais de... deixa eu focar aqui, ó. Dá uma carinha mais de Mad Max pra moto, né? Então a gente acabou colocando esse acessório nacional. Vem aqui do lado, tá escrito a empresa. É... não sei se vai aparecer. É Studio 58. Gostei, achei muito bom. Eu já vi um vídeo no escape deles aí. Rapaziadinho, pelo menos nesse aqui. Já tô usando, faz umas duas semanas, já peguei chuva e tal. Achei bacana. É... parte ruim de colocar um cara desse. O que acontece na Lander lá, também tem um protetor de acrílico. É na hora de limpar, né? Tá vendo que falta espaço aqui, então fica meio ruinzinho pra você dar pra fazer a limpeza. Mas... é... até... eu poderia até dar uma reposicionada aqui, ó. Também poderia... aqui eu tenho uma folga, ó. Posso jogar ele um pouquinho mais pra frente pra passar o pano, né? Então... dá pra contornar a situação. Eu gostei. Dá um efeitozinho legal na moto, hein? Mais um acessóriozinho aí pra... pra nossa querida inglesinha de arac, né? Olha lá, bichinha, tá ficando bonito, hein? E aí, aqui nos dias você vai ver o vídeo aí do banco do Marcão. Mas não vai ser esses bancos feios aí. Esses bancos aí que tem uns caras que colocam banco-sela. É muito mais confortável. Mas eu acho que fica feio com base na ideia de um amigo aí que só tirou a capa e colocou espuma. Eu vou deixar o meu banco mais largo e mais alto, com uma espuma melhor. É... Mas mantendo o mesmo desenho, tá? Então tá aí. Inglêsinho de arac, hein? Tá ganhando mais um mimo aí. Beleza? Então quem quiser tá ali, procura no Mercado Livre. Tem as pencas lá, não vou deixar link de ninguém. A gente não ganha nada aí. Então... Mas eu gostei do produto. Achei legal. Deu aí um requinte a mais na moto. Beleza, Cláudio? Forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma